Olá, pessoal, boa tarde aos palestrantes e aos participantes que já estão online e com a gente. Sejam muito bem-vindos ao primeiro ciclo de palestra de animais peçonhentos do HR, do Efeito Rondônia. Eu sou Larissa, a mediadora nesse primeiro momento, e hoje apresentaremos dois palestrantes renomados neste tema. O primeiro palestrante do dia, abordando o tema da sua palestra de animais peçonhentos em Rondônia, é o professor Flávio Terassini, graduando em Ciências Biológicas pela São Lucas Educacional, docente dos cursos de Ciências Biológicas e Medicina da São Lucas Educacional. E nesse momento, a partir desse momento, eu passo a palavra para o professor Flávio Terassini. Boa noite, professor Flávio. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Bom, agora o senhor pode dar início à palestra. O tempo é seu. Ok, ok, ok. Tá bom. Olá, pessoal aí de casa. Tudo bem com vocês? Eu acho que é um nervosismo, né, Larissa? Faz parte. Sim. A gente está aqui ao vivo e a cores para o Brasil. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, como a Larissa falou, eu sou Flávio Aparecido Terassini, sou biólogo de formação e já tenho aí um tempinho já trabalhando com animais peçonhentos. Antes da gente iniciar a palestra, vou mostrar aqui para vocês que eu estou segurando nesse exato momento as quatro serpentes mais peçonhentas do Brasil. Então, com vocês nas minhas mãos, haha, tcharam, a jararaca, ou melhor, uma foto de uma jararaca. Ah, vocês imaginavam que eu estaria aqui com uma cobra de verdade, né? Poxa vida, não, gente, não tem como não. Então, jararaca é a cobra que mais causa acidentes, não participa de acidentes no Brasil. Depois nós temos a cascavel, né, a crópolis, inclusive a cobra que mais, infelizmente, leva pacientes a óbito no Brasil. Aqui é a surucucu, pico de jaca, a láquesis e, claro, né, não podia faltar aí as cobras corais, como essa daqui é a micrurus surinamensis. Então, só iniciando aí a nossa conversa, vou compartilhar aqui a nossa tela. Fiquem à vontade, tá, vocês podem fazer perguntas aí no chat e a gente vai conversando. Perfeito? O pessoal vai me sinalizando aqui e aí a gente vai procurando informações. Então, primeiro eu vou apresentar aqui alguns slides que eu preparei pra vocês e aí depois a gente abre pra perguntas, né, perguntas pra gente interagir. Fico muito feliz, tá, com a participação de vocês no sabadão à tarde, né, eu sei que tem colegas aí lá do estado de São Paulo, né, nós temos aqui do estado de Rondônia, né, e várias outras regiões do Brasil. Então, vocês podem comentar aí, né, qual é o estado que você está e depois, na hora das conversas, a gente manda um abraço pra vocês. Então, como eu dizia, né, eu sou Flávio Teracinho, sou biólogo de formação, animais pessoentos do estado de Rondônia, né, e da região, claro, região norte, e vou fazer uma prévia aí do Brasil também. Além de professor ali no Centro Universitário de São Lucas, eu sou colaborador, né, pesquisador do ICB da USP, que é um laboratório que tem na cidade de Montenegro, aqui no estado de Rondônia, e a gente trabalha lá com doenças tropicais, né, carrapatos, malária, doença de chagas, animais pessoentos também. Bem-vindos a Porto Velho, essa aqui é uma imagem do nosso rio Madeira, né, juntamente aí com a Madeira Mamoré aqui no cantinho, né, quase não dá pra ver a Madeira Mamoré, né, aqui foi uma época de muita fumaça aqui em Porto Velho, foi no mês de agosto essa foto, então, por isso que tá meio esfumaçado, assim. Bem aqui em cima nós temos a hidrelétrica de Santo Antônio, que nós está aparecendo, e daqui mais ou menos 120 quilômetros a hidrelétrica de Giral. E aqui na floresta amazônica, nós temos uma cobrinha, nós estamos bem na borda do mapa do Brasil, né, ali da divisa entre Rondônia e o Amazonas. Então, se a gente subir, né, mais ou menos daqui 15 quilômetros nessa direção, a gente chega no estado do Amazonas. O Acre tá um pouquinho mais longe, né, o Acre está por aqui também, daqui até a divisa com o Acre são pelo menos uns 350 quilômetros. Mas, enfim, então, bem-vindos aí a Porto Velho. Distribuição espacial dos acidentes por animais peçonhentos. Aí aqui nós temos, segundo os dados do Ministério da Saúde, tá, esses slides eu consegui ele em uma palestra com o Guilherme, lá de Brasília, do Ministério da Saúde, né, a gente até conversar essa semana pra trocar algumas figurinhas, algumas informações sobre os animais peçonhentos. Ele é um dos representantes, né, nacional, que cuida desses agravos. E aqui nós temos o seguinte, cada pontinho verde desse, olha só, são seis anos, né, 2010 a 2016. Ué, Flávio, mas não tem de 2018, 2019, 2020? Pode ter, mas aí eu peguei essas informações, elas são um pouco recentes, não tanto, mas já dá pra gente ter uma visão espacial. Então, olha só como está a distribuição dos acidentes ofídicos no Brasil, né, então se você está aqui no estado de São Paulo, nós temos muitos acidentes. Quando tem essa bolinha maior, né, aqui, ó, próxima região de Manaus, significa que são vários acidentes notificados naquele município, né, Porto Velho, nós estamos aqui no xizinho, ó, que é o maior município do estado de Rondônia, o mais populoso também, então nós estamos aqui nesse xizinho, que agora virou um asterisco, né, e vocês estão distribuídos aí pelo Brasil. Olha a região aqui próximo do Rio Amazonas, né, olha só como você tem uma, né, um eixo com muitos acidentes por cobras. Esse acidente ofídico aqui são as quatro serpentes que eu comentei com vocês, embora na Amazônia a cascavel não é muito comum, né, cascavel ocorre aqui, né, e também ocorre no Pará, nessa região aqui que nós temos ali o arco da soja, né, subindo do Mato Grosso, né, nessa região, e adentrando o Pará, aqui, ó, Tocantins, Maranhão, então você tem muitas cascavelhas. Nordeste e Sudeste também tem muito. Pra gente aqui é mais a jararaca. Já o araneísmo, se a gente olhar esse gráfico aí, ó, tá impressionante, né, a distribuição das aranhas, principalmente aqui, ó, aranha marrom e aranha armadeira. Aqui no Nordeste, nessa região, também tem muitas aranhas armadeiras e algumas aranhas marrons. Já nessa região, né, que seria o Norte do Brasil, é mais aranha armadeira. De vez em quando tem um ou outro aranha, acidente por aranha marrom, é muito raro, mas tem. Abelhas, né, então você tem a distribuição dos acidentes rapidos, né, os acidentes por abelhas. Olha só, em Porto Velho não tem muitos acidentes, agora olha Vilhena, né, que é o sul do estado de Rondônia, porque lá tem muitos apicultores que trabalham com mel. Aqui em Rio Branco também tem vários acidentes com abelhas e são só os notificados. Aqui no Nordeste, uma grande produção de mel, então muitos acidentes e essa região aqui mais centralizada. A quantidade de acidentes aqui, claro que são muitos anos, né, ó, de 2010 a 2016, mas é uma média, já tem um slide ali mostrando uma média anual pra vocês terem uma ideia. Escorpionismo, nós temos aqui, ó, Nordeste centralizado aqui, ó, com muitos acidentes, essas manchinhas maiores aqui, ó, principalmente escorpião amarelo, titio serrulatus, né, então você tem a distribuição. Aqui na Amazônia é mais o escorpião preto, né, então a gente basicamente não tem tanto acidente com o escorpião amarelo. E o erocismo, esse nome é curioso. Eu criei uma página, né, um canal que o pessoal chama lá no Telegram e eu fiz umas enquetes, depois eu vou até divulgar pra vocês aí, acabei de fazer uma enquete lá, e eu perguntei para o público, né, o que que é erocismo? E eu pergunto pra vocês aí de casa, se vocês quiserem colocar no chat aí, eu não vou dizer qual é a resposta. Ha, ha, não agora. E aí, erocismo também é um acidente de muita importância no nosso país, tem muitos acidentes, eu já tive acidente com esse bicho, quando é pequeno, e ele causa uma média aí de cinco óbitos todos os anos no Brasil, né, é uma quantidade relativamente baixa, se a gente comparar com outros serpentes, por exemplo, nos outros animais que passam de cem, duzentos óbitos todos os anos, é bastante. Então, vamos lá, aqui é um dos dados estatísticos, só pra gente ter uma ideia do que a gente vai abordar hoje. Acidente com animais pressionistas, aqui só o ano de 2016, pra gente ter uma ideia, escorpiões foram noventa mil notificações, tem muito caso de escorpionismo no Brasil. Hoje, em 2021, se a gente pegar aqui, vamos pegar 2020, né, porque 2021 está em andamento. A gente tem uma média de cento e cinquenta mil acidentes por escorpiões, né, centralizado no Nordeste e Sudeste do Brasil. Aí as serpentes, ó, vinte e seis, vinte e sete mil acidentes, ela geralmente tá nesse patamar, aranhas aumentou um pouquinho, antes era vinte e dois mil, agora tem aumentado mais, principalmente para aranhas marrons, né, lá em Curitiba, Londrina, tem muito acidente com ela, abelha, muitos acidentes, ó, doze mil acidentes, lagarta de fogo, mas aí quase quatro mil, né, acidentes, e outros, esse outro é lagarta, taturana, formiga, arraia, enfim, outros animais pressionistas. Ignorado é porque lá no hospital não foi notificado qual animal que ele fez aquele acidente. Aqui a quantidade de óbitos, né, se a gente pegar a estatística aí, ó, a média é de trezentos e vinte, até trezentos e cinquenta óbitos por ano, isso é quase um óbito por dia, né, se a gente comparar com outros agravos, o próprio Covid, a gente tá vendo, né, que só hoje morreu mais de três mil pessoas ontem, né, são muitos casos, isso seria dez vezes mais do que óbitos por animais pressionistas, se juntar todos eles, ó, né, o escorpião tem matado muito, principalmente crianças, né, menores de quatorze anos, as serpentes também, geralmente mais a criança e idoso, o acidente corre mais com os adultos, né, então isso aqui é só pra gente ter uma visão espacial, esses dados todos são no Ministério da Saúde, como eu já mencionei, vou seguir com o Guilherme lá de Brasília, né, numa palestra pra assistir com ele, só estou reportando aqui. No Brasil, o estado que mais tem acidente é a Lagoas, né, isso proporcionalmente à sua população, os cem mil habitantes, porque se a gente pegar Minas aqui, ó, Minas Gerais ocorrecem trinta e dois mil acidentes, mas proporcionalmente ao número de cem mil habitantes, Minas é muito mais populoso que a Lagoas, então você tem aqui um índice percentual de cento e cinquenta e três, tá vendo, ó, lá em Alagoas, duzentos e trinta e sete para cada cem mil habitantes, é um índice muito alto, é um local do Brasil, ó, principalmente escorpião amarelo, que mais ocorre acidente. Rondônia, dos vinte e seis estados, é o vigésimo terceiro, a gente tá até relativamente bem, né, a gente não tem tantos acidentes, pois é uma média aí de quase mil acidentes todos os anos, se a gente parar para pensar, isso seria uma média de três acidentes por dia, né, então hoje, no sábado, já deve ter ocorrido dois acidentes no estado de Rondônia, né, só as serpentes é a maior quantidade de acidentes aqui, são por elas, ó, quase quinhentos caros. E aí o motivo, né, que eu os trouxe aqui, saber aprender um pouquinho mais sobre animais peçonhentos, isso é um caso real, recebi agora dia vinte e nove de março, então foi aí há dezoito, dezenove dias atrás, serpente picou o paciente que levou a cobra para o hospital vinte e nove de março de dois mil e vinte e um, às oito e cinquenta. Então, às vinte e cinquenta, recebi essa foto, provavelmente essa cobra foi triturada, né, naquela máquina cortadeira de grama, ou um carro pode ter passado em cima dela, patinada em cima dela, não sei, mas às vezes a gente recebe umas fotos que dão dor de cabeça, tá, é difícil a identificação, às vezes só um pedacinho, um pedacinho do rabo, do corpo, e aí a médica que recebeu, ela me mandou essa foto pro professor, eu tô com muita dificuldade de reconhecer esse animal, né, tudo bem, que se você olhar ali na cabeça, né, tem algumas características que lembram uma bota, uma jararaca, mas às vezes o profissional da saúde lá, o que está na frente do hospital, ele não tem aquela despertiva, aquela experiência para a identificação. E aí, rapidamente eu identifiquei, falou, olha, é uma jararaca, eu até perguntei, você não está no estado de Rondônia, porque a gente não tem muito essa cobra, principalmente para a Amazônia, é uma área de cerrado, talvez o sul do estado de Vileira possa ter. Aí ela falou, não, eu não estou, estou no norte do Mato Grosso. Ah, ok, perfeito, então, né, confirma essas manchinhas que ela tem aqui no ventre, né, e aí só para ilustrar para vocês que às vezes eu acabo recebendo algumas fotos no WhatsApp, essas todas são fotos que eu recebi no WhatsApp, né, aqui nós temos uma cobra aquática, cobra cipó, aí é essa, essa é a verdadeira viva negra, né, o Atrodectus curacavienses, ali na região de Guajaramirim, aqui uma aranha de jardim, tem essa picou paciente, essa aqui picou paciente, escorpião picou a paciente, essa cobra aqui picou paciente, está dentro de um balde, que pode observar, às vezes o paciente leva a copa do hospital, essa aqui alguém achou atropelada na estrada. E esse chocalho aqui deu dor de cabeça com os bombeiros, eles foram chamados para recolher um chocalho em uma casa aqui em Porto Velho, e aí a senhora estava desesperada porque falou que era cobra, se tem um chocalho ali, pode ter a cobra, meu Deus do céu, cadê essa cobra, e essa mulher estava desesperada, uma senhorazinha. Aí eles chegaram à conclusão, porque era muito antigo, né, a quebra aqui, isso aqui era muito antigo. Pode ser alguém que toca violão, e aí estava usando, né, esse famoso maracá ou chocalho para isso, e acabou jogando na casa dela, né, porque é pouco provável que tenha uma cascavel andando por aqui na região de Porto Velho, elas gostam de áreas mais abertas. Essa já deu trabalho também para identificar, são dois acidentes distintos, os dois são por aranhas armadeiras do gênero Foneutre, os dois picaram pacientes e são fotos lá do, aqui do hospital de referência, né, então eu tenho contato lá com o doutor Sérgio Bazano, que é o médico que trabalha nesse hospital, sempre que eu tenho dúvida, ele me manda a foto, ele já liga também, Flávio, dá uma olhada aí para mim, por favor, rapidinho, e eu já tento identificar para ele. Então aqui são duas Foneutres, aí tem várias espécies, aqui a gente tem pelo menos três espécies diferentes, né, Foneutra Foneutra Boliviense, que não é essa, Foneutra Fero, que é bem provável que seja essa espécie, Foneutra Hyde e Foneutra Kaiserling, se eu não me engano, são quatro espécies aqui para a região. Então essa aí é bem abundante aqui e é uma das que mais causa acidentes e está relacionada aí à plantação de bananas. Esse é um outro acidente que também tem dor de cabeça, essa aranha não é a loxoceles, não é a aranha marrom, mas picou uma criança aqui em Porto Velho e ela foi para o hospital, tem uma pequena lesãozinha ali no dedo, fizeram o tratamento tópico, porque não tem aquela necrose tessidual, a minha filhinha está gritando lá fora, gente. E aí, essa aranha, eu falei com outros amigos, com o Pedro de Minas, que também trabalha com aracnídeos, e aí ele falou, Flávio, olha, essas patinhas dobradas aqui não é característica de loxoceles, mas ela pode ser da mesma família, ela pode sim ter um envenenamento. Rapidinho, deixa eu só ver aqui. Ok, já falei com a minha filha ali para lá, não fazia tanto barulho. E aí, por essa característica da patinha, a gente viu, é muito parecida com a loxoceles, tá? Mas essas características aqui não é típica dela. Embora tenha envenenamento, mas a gente viu que foi algo leve, né? O paciente depois teve alta. Aqui são duas fotos para um primo meu lá de Jiparaná, região central de Rondônia, e a mim viu essas fotos. A filhinha dele, minha priminha, de segundo grau, então, né? Estava brincando com essa cobrinha dentro de casa, com esse chinelo aqui, ó. Aí quando ele viu, ele não pensou duas vezes, ele pegou o chinelo, com o próprio chinelo, ele esmagou a cabeça da cobra e falou, primo, essa cobra é venenosa. Falei, é muito venenosa. Falei, então, minha filhinha de dois aninhos estava brincando com ela. Falei, olha, um acidente com a Micrurus surinamensis como essa poderia ser grave ou gravíssimo. Aí você fala, poxa, mas ele matou a cobra, né? E o impacto ambiental, ele não poderia ter tirado ela daqui? Ele mora num sítio, né? Ele mora em uma área rural, né? Que aparece muito desses bichos. E o fato dele ter sacrificado, né? Essa Micrurus, essa coral verdadeira, talvez não vai causar um desequilíbrio ambiental, né? Uma extinção da espécie. Não, muitas pessoas fazem isso, infelizmente, a cultura popular, principalmente no interior. Aqui um outro acidente também do Hospital Semetron, né? Nós temos aqui uma cobra coral, ela picou o pé dessa senhora, e aí ela chegou no hospital desmaiada, ela chegou lá com sono, meio dormindo, e aí o médico me mandou essa foto e falou, professor, olha, eu tenho essa cobra aqui, que tá dentro desse coletor de xixi, pra mim é uma falsa coral, mas confirma aí, por favor, confirma. Eu falei, olha, é o seguinte, né? Não tô vendo os olhos dela, a cabeça bem redondinha, os anéis são perfeitos e o cúmulo no corpo todo, isso é a Micrurus. Provavelmente é a Micrurus Leminiscato, né? Que é uma Micrurus muito comum aqui. E aí ele falou, olha, ela tá dormindo aqui, eu falei, não, ela não tá dormindo, ela tá com parada respiratória, ela tá com ação neurológica afetada. Ação do veneno da cobra coral é neurotoxina. Então a mulher estava lá, aí ele falou, beleza, beleza, já vou iniciar o tratamento aqui. Aí é com a equipe médica, né? E ele foi lá e fez todos os procedimentos, né? Deu a soroterapia, que é o soro antielapítico, mais outros medicamentos de suporte pra voltar a sinapse da comunicação neurológica com esses pacientes. Esse aqui foi de um bombeiro, lá aqui também no interior de Rondônia. Eu fiquei triste porque eu tinha um carrapato na cobra e eles não pegaram o carrapato pra mim. Mas o bombeiro, na hora de fazer a captura da cobra, mesmo usando luva de raspa, a cobra acabou ocasionando um acidente. Eu até tenho um videozinho que é esse aqui, mas acho que eu não vou conseguir projetar ele pra vocês, mas a cobra está dentro desse balde aqui, ó. E aí o bombeiro com a luva, na hora que ele foi fazer a contenção, ela mordeu. Ele foi pro hospital, ficou um pouco grave a mão dele, mas só mostrando que mesmo pessoas que são treinadas podem ter acidentes. Aqui uma outra foto que eu recebi, né? O pessoal falando que essa sucuí tinha mais ou menos uns 15 metros, tinha 200 quilos, precisou de um caminhão pra transportar ela, né? Realmente teve aí um guincho, né? Um caminhão guincho pra tirar ela, mas nem tanto, é grande. Realmente grande, uns 6 metros, pelo menos, né? Uns 6 metros. Só que aqui ela já está inchada, porque ela está em decomposição. Aqui ela na beira da BR, da 364. Compare com o tamanho do chinelo do menino, né? Se você olhar um chinelo o número 42. E aí você vê que ela já está em decomposição. E nós temos aqui, ó, uma sucuri, né? Que é uma cobra realmente grande, que é a mais pesada do mundo. Talvez ela não é a mais longa, mas a mais pesada. Aqui é o professor Simon, que eu não sei se ele estava vendo a gente aí, mas com os bombeiros, nós somos convidados, nós somos convidados a fazer essa captura dessa cobra. E aí, a gente acabou resgatando ela. Até brinquei com o professor Simon aqui, ó, ele sentado na cobra. Aí ele fala, é, mas é você que está segurando a cabeça dela, né? Mas é que é só pra ilustrar uma cobra muito grande, gera mais ou menos uns 5 metros, 6 metros, que apareceu próximo à residência aqui em Porto Velho, né? Então são bichos grandes. Essa aqui é uma pico de jaca, é uma laxismuta. É, rapidinho, deixa eu só falar aqui com eles. Tá, voltei, gente. Desculpa, minha bebê está ali fazendo bagunça, aí me desconcentra aqui. Eu não estou conseguindo. Vamos lá, volta. Então essa aqui é o sorocucu pico de jaca, que é uma cobra muito grande e ela ocasionou um acidente, né? Aqui no estado de Rondônia, no município de Monte Negro. O paciente, ele chegou acidentado mais ou menos umas 5 horas da manhã no hospital e os médicos lá não sabiam qual era a cobra. Ele falou, olha, mesmo se a gente identificar qual é a cobra, não temos o soro. Aí eles conseguiram, né, matar a cobra, um parente desse cara acidentado, foi lá no sítio dele, matou a cobra, levou para o hospital e trouxeram ela para Porto Velho, né? Trouxeram a cobra junto com o paciente. Tá vendo aqui? Ele deu uma machadada, infelizmente, matou a cobra e ela ocasionou um acidente na coxa dele. O paciente, ele chegou a sobreviver, ele sobreviveu, ficou bem grave mesmo o acidente dele, ele tomou o soro quase 10 horas após o acidente e essa serpente está tombada na nossa coleção aqui no laboratório. Aqui é o local do acidente, né? Foi na coxa dele, ele estava trabalhando na área rural, passou muito perto dela, ela foi e inoculou. Então, ação do veneno da pica de jaca é uma ação bem grave e pode matar. É um acidente meio que comum aqui no norte do Brasil. Novamente, então essas fotos, foi a esposa do paciente que me mandou. Eu conhecia ela, conhecia ele. E aí a gente conversou bastante e tudo mais, ele veio para Porto Velho e foi tudo bem, graças a Deus. Então, aí eu pergunto, o que são animais peçonhidos? Eu acredito que a maioria de vocês que estão me assistindo aí tem uma noção, já sabe que são animais que têm veneno, são animais que têm uma glândula de veneno para inocular esse veneno na sua presa. Então, por exemplo, a serpente, elas vão ter o que a gente chama de presa, ou dentes, né? Ou os ferrões, como é o caso aí das abelhas, né? O escorpião, o Thelson. E quem são esses animais? Eu até pedi aqui, né, para vocês colocarem no chat, mas como eu não estou conseguindo ver vocês aí pelo chat, porque está sendo transmitido pelo YouTube, vocês podem colocar os animais que vocês conhecem. Claro que eu já comentei aqui, esses três é muito fácil, né? Então, os escorpiões são os que mais causam acidente no Brasil, seguindo os serpentes, as aranhas, o caso aqui é a viúva negra, tem a lenha armadeira, a aranha marrom, enfim, esses são fáceis, mas aí aqui o desafio é 15 animais peçonhidos. E aí, o pessoal está participando no chat? E aí, será que alguém colocou abelha? Será que alguém colocou marimbondo? Caba? Lacraia, olha aí, esse aqui é o cavalo do cão, formiga tucandira, o peixe mandi, lagarta de fogo, que o acidente é o erocismo. Eita, dei um spoiler. Água viva, caravela. Nós tivemos um óbito há pouco tempo, na Austrália, de um menino de 15 anos. Ele se acidentou com uma caravela dessa e morreu lá na Austrália. Não é muito comum os acidentes fatais com água viva-viva, mas ele acabou. Esse é um caramujo cônus. É um caramujo extremamente peçonhento, sendo considerado um dos animais mais tóxicos do mundo. O primeiro, o mais tóxico mesmo do planeta, é uma água viva. A água viva, ela está no top aí dos mais perigosos do planeta. Esse é o potó, é um besourinho, muito comum aqui no norte do Brasil, no nordeste também. Arraia, principalmente arraia dos rios. O dragão de Komodo, acreditem, ele é peçonhento. Ele vai ter aqui uma saliva tóxica e tem alguns dentes, e tem a glândula de veneno. E ali em cima, completando 15, o ornitorrinco. Os machos de ornitorrinco lá da Austrália, eles têm ali próximo à sua pata traseira um esporãozinho, que nem o galo, e injeta um veneno. Não há relato de nenhum óbito, tá? Por anitorrinco, nunca teve óbito. Já teve acidentes, dói bastante, é uma dor muito intermitente. Já teve óbitos com dragão de Komodo em seres humanos, tá? Todos os anos, duas, três pessoas são mortas por dragão de Komodo lá na Indonésia, que é então um animal peçonhento. Todos esses bichos têm duas características. Tem veneno, e tem um aparelho para inocular esse veneno na sua presa. No caso, ali em cima, mostrando as cobras, as presas, os dentes. E eles vão picar por dois motivos. Que é, se alimentar, dependendo do animal, vai se alimentar de roedor, vai se alimentar de uma ave, de um inseto, de um peixe, de uma lesma. Depende do bicho. Por exemplo, uma barata, ela é uma presa de quem? De uma aranha escorpião. Um pássaro, as jararacas das ilhas de queimada grande, ilha de Alcatraz, não tem as ilhas do litoral de São Paulo. Tem uma jararaca lá, tem a bótipos Alcatraz, bótipos insulares. Uma delas se alimenta de lacraias, de invertebrados, e outra se alimenta especialmente de aves, se adaptou a se alimentar de aves. E roedores é o prato principal das serpentes. Embora temos cobras aí que se alimentam, desde lesma, papalesma, enfim, o hábito alimentar vai ter bastante. E o segundo, que é quando acontece acidente com seres humanos, que é para se defender. Então, um acidente com erocismo, uma lagarta de fogo, quando você esbarra nela, você tem o contato com alguns pelos, somente os cinco pelos daqueles do corpo, depende da espécie, malonômia, por exemplo, eles estão interligados com a glândula de veneno. E você tem o venenamento com a lagarta de fogo. Então, a defesa desses animais é o ataque. E elas vão se defender. Aqui, só para a gente ilustrar, nós temos aí, então, um acidente botrópico, que é um acidente por jararaca, um acidente laquético, que é um acidente por pico de jaca, um acidente crotálico, que é um acidente por cascavel, e um acidente elapídico, que é um acidente por cobra coral. Então, se a pessoa, se alguém de vocês for picado, deixa eu só voltar aqui antes, né? Se for picado por uma cobra, uma jararaca, um pico de jaca, uma cascavela, um elapídico, bom, acho que todos vocês sabem que podemos morrer. Isso é fato. Hoje no YouTube, na internet, tem muitos, mas muitos canais, ou muitas pessoas, inclusive nós estamos agora no YouTube, né? Que tentam fazer o manuseio, ou a contenção, e tudo mais. Essa contenção, o animal pode morrer, e claro que a pessoa que está fazendo isso também pode morrer. Então, olha o que acontece com um acidente. Um acidente com jararaca, né? Você tem ação inflamatória, coagulante, hemorrágica. A pico de jaca, além das atividades da jararaca, ela tem a neurotoxina. Já uma cascavel, olha só, neurotoxina, coagulante, vai agir nos músculos, na neurotoxina, vai afetar principalmente os rins. Já um elapídico é só neurotoxina, então o acidente pode matar em poucas horas. E aí você tem o efeito local. Pode ter muita hemorragia, uma jararaca sangra muito, tem um edema, muita dor, inchaço. Já uma pico de jaca, a pessoa tem isso, muita dor, inchaço, as pessoas podem vomitar, pode ter diarreia, já uma cascavel, no local você não sente nada, mas os olhos dela, cara de bêbado. O xixi vai estar turvo, vai estar cor de café, uma urina bem turva, porque os rins estão sofrendo. Já uma cobra coral, o paciente vai chegar desmaiado lá no hospital, com muita dificuldade respiratória. Pode morrer. E o efeito sistêmico, quanto mais tempo demorar para o hospital, mais grave vai ficar. Então essa parte, uma parte clínica, está uma parte mais complexa, eu não vou me aprofundar. Se vocês quiserem, depois é só procurar no livro, ou até mesmo assistir alguns vídeos, enfim. Ou conversar comigo mesmo, depois eu explico melhor, mas são consequências da demora em procurar atendimento. Então a partir de agora, eu vou estar mostrando umas fotos, algumas são de internet mesmo, umas fotos um pouco mais graves, ou de acidentes para vocês. Então nós temos o soro antibotrópico, que é o soro mais usado no Ministério da Saúde para o acidente de jararaca. Ele é produzido principalmente no Instituto Butantan. Então a maior parte do soro do Brasil, ele é produzido no Instituto Butantan. A gente tem acompanhado a vacina, a vacina do Covid, por aí vai. Nós temos aqui o Centro de Produções e Pesquisa Taxológica, lá de Curitiba, que também produz. A Funed, esse aqui é o Dias, ali na região de BH, Belo Horizonte. E o Instituto Vital Brasil, lá no Rio de Janeiro, também produz soro. E todos eles fornecem um pouco para o Ministério da Saúde, mas a maior base é do Instituto Butantan. Aí, ó, soro antiscorpiônico, antiracnídico, aranhas, tá vendo? Soro antibotrópico, pentavalente antilaquético, que é o mais usado hoje. A gente não tem só o soro antilaquético mais, ele vem misturado. A lagarta, o soro antilonômico, que é feito principalmente lá em Curitiba, no Centro de Produções, porque lá tem muito acidente com elas, no Sul do Brasil. Essa é uma foto de internet, um acidente com a Bottrops Asper, que é uma jararaca aqui da região dos Andes e dos nossos países vizinhos. A gente vê claramente aqui as presas dela. Ela é muito parecida com a nossa Bottrops Atrox. E provavelmente essa criança, mais de cinco, sete dias para ficar com a perna desse jeito, tá? São muitos dias, uma semana, talvez. Na foto na internet lá, não tinha legenda, mas muito tempo. Ao entrar na floresta, ao fazer uma pesquisa, seja com orquídeas, seja com qualquer coisa, tome muito cuidado. Use a perneira. Não entre à noite na floresta, ou serrado em qualquer local, sem ter proteções nas pernas. Porque 80% dos acidentes ocorrem do joelho para baixo. A gente tem que tomar cuidado. Aqui em Rondônia, só hoje, hoje, dia 17, já ocorreram dois acidentes por cobras, no estado de Rondônia. Quem me disse isso? A estatística. Então, até meia-noite, nós vamos ter pelo menos três acidentes com cobras no estado de Rondônia. E são pessoas que, às vezes, vão para o mato e não usam bota. Pisa, ela vai... Hoje é final de semana, não é sábado, mas é domingo, vai para o banho. E por aí. Então, fotos de internet, mostrando, nesse caso, a amputação, a criança pode ter complicações renais, a criança pode morrer, então é bem grave. Aqui também, mais fotos de internet. Às vezes, o torniquete, quando a pessoa amarra, amarra uma corda aqui, isso agrava. Então, nunca, jamais fazer o torniquete, porque se fizer o torniquete, pode agravar, pode ser necessário amputar o membro, a perna. Essa é uma foto do doutor Luiz Augusto, aqui do Hospital Celiatron, de Porto Velho. Algum desses slides, a gente usa para aulas, usa para palestras, Ministério da Saúde. Então, eu vou até dizer, são as fotos bem fortes. A próxima foto, depois dessa, é bem forte também. Esse acidente ocorreu aqui no estado, esse paciente, ele ficou cinco dias sem ir para o hospital. Os médicos queriam amputar a perna dele. Aí o doutor Luiz Augusto, nós vamos tentar salvar. E aí, ele foi lá e fizeram o quê? Que é o debridamento. Então, eles retiraram aquele tecido morto e fizeram a faciotomia, eles cortaram. Lembrando que aqui, você tem um envenenamento, provavelmente a jararaca ou uma surucucu pico de jaca que ficou esse paciente. Não sabemos qual delas, porque fazia muito tempo que ele tinha procurado o hospital. E aí, o veneno fez o quê? Essa lise celular. Ele debridou esse tecido. Então, às vezes, a pessoa vai manusear uma cobra, ela não tem ideia que isso pode ocorrer e acontecer com ela. Aqui não é para chocar vocês, mas é para conscientizar da importância do envenenamento com um acidente por um bicho desse. Como o tema da nossa palestra é voltado para os animais peçonhentos, principalmente de Rondônia, ou da região norte, mas só para vocês terem uma ideia, no Brasil, hoje, nós temos mais ou menos 420 cobras, são as serpentes, no Brasil. Esse número pode variar para mais ou para menos, dependendo da fonte que vocês pegam, do artigo mais recente, é algo que cada vez vai se descobrindo mais espécies, e nós temos só em Rondônia 120 espécies diferentes. Então, nós temos aí 120 cobras. Dessas, nós vamos ter assim, Viperidae, que é quem? A Surucucu Pico de Jaca, a Cascavel e, claro, a Jararaca. As três são da família Viperidae e juntas, ocasionam mais a Lapida, que é a cobra coral, juntas, as quatro ocasionam os acidentes que nós temos de importância médica no país. Flávio, mas tem outros gêneros dentro da amostrilopsis, tem Leptomicrurus, ok, tudo bem, mas aí está dentro da família, que é a Viperidae e a família Elapidae. Então, em Rondônia, mais ou menos 10 espécies, pode ser um pouquinho menos, o Paulo Sérgio Bernardes, que temos 8, na publicação dele, e cobras corais, 8, aí tem uma espécie nova que foi encontrada recentemente, então isso varia bastante, dependendo aí da época que vocês pegarem para fazer o levantamento. E no Brasil, nós temos, segundo a Sociedade Brasileira de Apertologia, 30 espécies, aí entre jararaca, cascavel, pico de jaca só tem uma, cascavel só tem uma, e jararaca nós temos aí mais ou menos umas 30, 28, 30. E já as cobras corais, 33. Ao todo, no Brasil, tem mais ou menos umas 65 espécies de serpentes peçonhentas. Aqui talvez umas 32, vamos colocar 32, que dá 65 certinho ali. Mas é essa faixa das cobras, então das 420, se a gente parar para pensar, só 65 tem realmente potencial letal para nos matar. Claro que, colubrida, como a Filódias, ou Férsia, a Filódias, a Filódias, ela tem um venenamento, inclusive, relato de óbito já no Brasil. Algumas falsas corais também tem o potencial letal. E aí, em 2015, desculpa, a quantidade de acidentes aqui são, na época, em 2015, eram quase 400 cobras. Hoje nós temos 420, em 2021. Então aumentou mais, quase 30 espécies novas. Jarará, que são as que mais causam acidente no Brasil, 90% dos casos. As cascavéis, vem em segundo lugar. Depois, surucu, pico de jaca e, por último, cobra coral. Então a gente tem uma visão espacial de quais são os animais que mais causam acidentes. Aqui nós temos, então, a jararaca, aqui mostrando o rabinho branco, que é o engodo, caudal, gênero bótros, família viperida e foceta, né, foceta l'oreal, mais as presas, solenóglipas, cascavel também, crótalos, a surucu, pico de jaca e aqui a cobra coral da família lapida, que, inclusive, nós temos algumas cobras corais que não tem a cor vermelha no corpo. Algumas dessas fotos, gente, elas são minhas, outras são do professor Simon de Albuquerque. Então, tem um mix aqui de algumas fotos, essa é da internet, por exemplo, essa é da Cascavel, está aqui a fonte, é o Rodolfo. Então, algumas fotos são minhas, outras são da internet, embora eu tenha fotos também de Cascavel, mas vai para ilustrar. Serpentes e personagens no Brasil, então nós temos aí, e também Rondônia, só do gênero bótros, pelo menos seis espécies em Rondônia, mas parece que aumentou para sete ou oito. Bota o Neovid, bota o Brasile, bota os Atrox, e por aí vai. Então, essas são as características das jararacas. Eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas são cobras que são abundantes, os filhotes nascem prontos, são vivíparas, tem aí a fonseta L'Oreal, tem aquela dentição, que é a dentição solenóglifa, parece aí uma folha seca no chão da floresta, adora um crepúsculo, e aí elas ficam no chão da floresta. Está tendo muitos casos entre essas cobras aqui, a gente não sabe se ela, se o impacto ambiental, o desmatamento, isso faz com que ela goste desse ambiente e se multiplique muito. Esse é um acidente que ocorreu aqui também no hospital, às vezes o paciente não leva a cobra, e aí os médicos eles me mandam a foto pedindo auxílio, professor, nesse caso aqui, o paciente ele não viu a cobra, então isso foi um acidente 10 horas da noite, só que a mãe levou essa criança no outro dia só, 6 horas da manhã para o hospital. Então já tinha se passado pelo menos umas 8, 10 horas pós-acidente, pelas características aqui da bolha, desse edema, tudo, 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 a região onde ele estava, provavelmente um acidente com o jararaca, mas não se descarta um acidente laquético, que é um acidente por surucucupico de jaca, mas as bolhas, como a gente pode observar, é mais característica de jararaca. Ele aí rompeu as bolhas, esse paciente tomou o soro, fez a profilaxia para o tétano, fez uma sepsia nesse local, mas ele acabou rompendo essas bolhas, que não é indicado, porque tem bactérias que entram nesse ambiente. Surucucupico de jaca, laxismuta, ela tem também na Mata Atlântica, e é comum aqui na Amazônia, eu já vi vários bichos desses, já inclusive coletamos na floresta e tudo mais, então a laxismuta, ela tem aqui no dorso, lembrando como é que parece, uma jaca, são umas serpentes bem grandes, a menor que eu já vi, ela tinha em média 3 metros de comprimento, então são cobras que podem chegar fácil e fácil a 4 metros, esse aqui que vocês estão vendo na foto é o Tonhão, ele está com esse olho branco aqui porque ele vai trocar de pele, e essa aí tinha 3 metros e 80, é uma cobra muito grande, nós tentamos mandá-la para o Instituto Butantan, solicitamos a autorização de lá, mas aí infelizmente ele acabou morrendo, mas a autorização chegou, e depois nós mandamos uma outra cobra da mesma espécie, com a autorização do Tonhão, com essa outra cobra, mandamos o Butantan, e essa cobra a gente usa ela para dar palestras aqui em Porto Velho. Aqui de uma surucucu pico de jaca, essa foto é do professor Simon, se eu não me engano, ele tirou no local que ele estava, os caras mataram a cobra, aí ele foi lá, eles abriram, tem essas presas também na mandíbula inferior, e aí você tem a dentição solenóglifa da surucucu pico de jaca. A cascavel, acho que uma das cobras mais fáceis de reconhecer, uma curiosidade da surucucu pico de jaca, elas botam ovos, e aí no caso aqui é a cascavel, o filhote nasce pronto, então ela é vivípara. A gente consegue observar aqui fácil, fácil, a foceta l'oreal, como vocês podem ver aqui na seta, a língua bífita, e ela coloca a língua no céu da boca, no órgão de Jacobson, tem essa escama suproocular, que eu até brinco, falando que a cobra tem uma cara de mal. A cascavel também é chamada de serpente de quatro dentas, porque é como se ela tivesse quatro aberturas, e aqui é a dentição, não, desculpa, a pupila em forma de fenda, parece uma filha de gato. A característica de animal é que caça à noite. Cabeça triangular também não é característica, ok, para se olhar. E essas escamas suprooculares, parece que ela está com aquela cara sempre uma cara de mal. Aqui a nossa cascavel, a gente tinha um bicho desse para instruções aqui, a gente recebeu da polícia muito tempo atrás, 2008, 2009, mais ou menos, e aí a gente ficou com o fio depositário, ela ficou com a gente uns cinco anos, depois morreu, e a gente foi para a coleção. Os anéis aqui, é cada troca de pele, não significa que é cada ano de vida, mas a cascavel é a serpente que mais causa óbitos no nosso país, proporcionalmente. Então, ela causa poucos acidentes, mas o acidente é fatal com ela, porque afeta principalmente os rins, e a esse comprimento renal a pessoa pode ir à óbita. A cobra coral, a última das peçonhentas, nós vamos ter aí as cobras, que tem aquelas colorações, botam ovos também, bem legal, o gênero micrubo, significa calda curta, o anel é perfeito, a gente não vê os olhos dessas cobras, essa aqui é a micruz surinamência, ela é aquática, ela adora ficar dentro da água, a micruz rinprick, você sabe que não tem a cor vermelha, também é outra cobra bem bonitinha aqui da região, e essa foto é clássica da internet, nós temos aqui em cima duas corais verdadeiras, que o olhinho é bem pequeno, aqui também é o gênero micrubo, e aqui embaixo o olho esbugalhado, é um olho grande de duas cobras do gênero, o gênero muda um pouquinho aqui, mas são colobridos, e aí se você olha o olho esbugalhado, geralmente são cobras que ficam aí na copa das árvores, tem esse olhão grande, se você não enxergar o olho da coral, provavelmente é uma coral verdadeira, é o daquela cobra colorida. A ação do veneno, essa é uma foto do Instituto Butantan, uma foto didática, publicada em livro, eu não coloquei a tarja nos olhos, porque a gente precisa ver os olhos que eles estão com aquela cara de sono, um acidente por cobra coral, e olha o local do acidente, não tem bolha, não tem inchaço, não tem perda de sangue, é basicamente a ação neurotóxica, que a pessoa pode morrer por uma cobra coral. Saindo das serpentes e entrando agora na reta final da nossa conversa, que são os artrópodes peçonhentos. Então, além das quatro serpentes, nós vamos ter aí aranhas, como essa caranguejeira que eu estou segurando, não sei se vocês estão me vendo aí do ladinho, mas aqui é uma caranguejeira, olha, essa é das bravas, hein? Caranguejeiros de plásticos. É o brinquedo, mas as caranguejeiras o problema dela é o pelo no bumbum, que ela bate as patinhas de trás, esses pelos causam uma horticância muito forte. Nós temos aqui no Brasil a Cantoscurria, enfim, tem a Panphobetes, várias caranguejeiras que tem um pelo que costa muito. Aí nós vamos ter a aranha de importância médica, que tem nida, é a aranha armadeira, teridia de viúva negra, latrodect, sicari de loxoceles, que é a aranha marrom, e teraposite, que são as caranguejeiras, que inclusive caranguejeiras a gente não se usa soro, não dá soro antiaracnídeo para caranguejeiras. Os problemas, dói um pouquinho o envenenamento e o problema é os pelos. Butida aí, esse butida aí são os escorpiões de importância médica, gênero títios, por exemplo, nessa família ela é muito abundante no mundo, são mais de 500 espécies de escorpiões, as formigas, abelhas, marimbondas, são iminóptres, lagarta de fogo e taturana, lepidópto, lagarta de borboleta, mariposa, e lacrais são os quilópolis. Eu acho que eu estou falando um pouco rápido demais, eu estou com dó até do intérprete aí que está fazendo a tradução por libras, mas acho que é por causa do tempo também, mas eu vou tentar ir mais tranquilo agora. E em Rondônia são encontrados oito tipos desses animais artrópodes peçonhilos. E aí nós vamos ter então, quiteníde, aranha armadeira, teridíde, viúva negra ou viúva loira. Ué, esse nome aqui eu nunca vi viúva loira. Bom, é nome popular. Então se é o nome popular você pode chamar de viúva loira, viúva negra, enfim. Porque a nossa é mais clarinha, latrodectus geométricos. A sicaride, que é a aranha marrom, e a teraposide, que são aí o grupo das caranguejeiras, que elas têm os pelões, os pelos aqui no bumbum, bichos bem grandes, como essa daí, por exemplo. Olha lá, atrodectus, essa daqui eu já encontrei aqui em casa, onde eu moro, já cheia dessa aranha. Lá em Curitiba, é muito comum, no sul do Brasil, aranha marrom, e a foneutra, são as armadeiras, principalmente a foneutra nigriventer, se você estiver em outra parte do Brasil, a aranha, aí do foliço, do jardim, de lixo, tem os quitenídeos também que tem lá, outros gêneros, mas a aranha armadeira causa muito acidente, é muito dolorido o acidente com a aranha armadeira. É chamada a aranha das bananas. Quando se sente ameaçado, ela levanta as patas. Essa daqui, eu até fiz o book dela. Eu vou fazer um book, de final de ano, para a minha armadeira. Vamos lá, muda a posição, olha aí, fica assim, esticadinha. Mas é só para mostrar para vocês que elas se armam, uma característica para reconhecer, são esses pelinhos aqui, são os tricobotas, tem esse anelzinho, está vendo? Todas as armadeiras vão ter esses pontinhos meio branco, em volta dos pelinhos. Esses pelinhos são sensoriais, quando ele está eriçado, como aqui a gente pode observar, eriçado, significa que ela está em ataque, ela está em posição de raiva, ou seja, ela está detectando a presença de um possível inimigo. E aí, ela vai tentar se defender. Aqui também, está vendo? O neutro, ela fica nessa posição. Essas fotos são do professor Simon de Albuquerque. Essa anterior é a minha, e essa é do professor Simon de Albuquerque. Que é o herpetólogo nosso aqui na região de Rondônia. Aqui é a Viúva Negra, Viúva Loira. Está aí, Latrodectus Geométricos. Uma característica para reconhecer, ela tem essas manchinhas pretas aqui, nas patinhas. E aí, você tem no ventre dela essa mancha que lembra muito aquela ampulheta do tempo, que é mais ou menos isso. Vai estrear um filme, muito em breve, chamado Viúva Negra. Quem segue os filmes da Marvel, Marvel Studios. E pode observar que o símbolo do filme da Viúva Negra é esse símbolo aí. E aí, você já imagina por quê? Porque ela é brava, é peçonhenta, enfim. Mas temos aqui, então, a marquinha característica no abdômen, na face central de uma Latrodectus. Se você viu isso, e a Oteca dela lembra muito uma mamona. A bolsa de ovos dela, que é a Oteca, que tem 400 aranhazinhas, ela é cheia de espinhozinhos assim, mais ou menos. Se você olhar, é cheia de espinhozinhos. A Oteca de uma Viúva Negra. Não consegui desenhar muito aqui não, mas uma coisa bizarra, mas mesmo assim, cheia de espinhos. Se você viu na sua casa uma Oteca que tem esse monte de espinhos, provavelmente é de uma Latrodectus Geometricus. Caranhejeira. Então, as caranhejeiras nós vamos ter essa, que é a do gênero a Cantus Curve. Essa está armada, lembrando, até é uma armadeira, mas se você tiver coragem para fazer cosquinha na barriga dela aqui, mas ela pode ficar. E o problema é os pelos, como eu mencionei, lá do abdômen. Aqui dá para a gente ver as aquelíceras, ou as porciclas, enfim, aquelíceras para onde ela vai injetar o veneno para se defender. Essa é a Panfobets, os pelos, esses pelos aqui, o bicho tão danado. É a segunda marca anhejeira do mundo, por quê? Bom, a que está no Guinness Record, de uma pata a outra, ela tem 26 centímetros. Eu achei uma Panfobets aqui em Rondônia de 25. Então, a não ser que alguém encontre uma outra caranguejeira de 25 centímetros e meio, mas 25 e meio, aqui não tem esse ponto não, para ficar entre a que eu achei e a maior do record, ou seja, aí vai ser a segunda, ou eu estou tentando encontrar uma que tenha 27, porque se achar uma caranguejeira que tenha 27, você pode recorrer lá no Guinness Book, recorrendo um crédito. E aí eu já achei uma de 25, só se esticar um pouquinho a perninha dela lá, mas enfim, são bichos grandes, que temos aqui na Amazônia. Essa dentro de uma cúpulazinha de cupuaçu, essa é uma cantoscurria, provavelmente cantoscurria, juvenícola. Essa é uma ooteca, que é a bolsa de ovos, aqui dentro tem mais ou menos 400 aranhazinhas, né, ou 400 ovinhos. Essa ooteca, a gente contabilizou, só uma curiosidade, foi 105 dias para eclodir. Olha que legal. Mas professor, como é que você sabe disso? porque a gente foi lá no local e a gente viu ela fazendo a ooteca, que é o dia zero, e depois a gente foi voltando de vez em quando, e aí no dia 105 eclodiram, ela rompeu isso aqui, saiu um monte de granguejerinha andando por aqui. Uma média de 400. A gente contou uma por uma? Não, a gente tinha uma outra ooteca que contamos lá nessa outra ooteca que foi encontrada, alguém levou para a coleção, só uma curiosidade. Já os escorpiões, nós vamos ter um grande problema com o escorpião preto aqui na Amazônia, e esse é o nosso, ele tem esse espelho de palpos mais avermelhado, esse aqui é o titios metuendos, que ele é bem clássico aqui, mas tem o titios paraenses, titios apiacas, titios cambridge, que são escorpiões pretos também, são pelo menos cinco espécies dentro desse grupo. Aqui também, esse já não é um titios metuendos, eu não consigo ver a característica aqui, mas esse pode ser um titios apiacas, talvez um titios cambridge, o titios paraenses, ele vai ter esses pedipalpos bem mais fininhos, e as fêmeas, ele fecha por completo, e aí quando nascem os filhotinhos, eles ficam no dorso da mamãe, aqui pode ter até mais de trinta filhotinhos, eles ficam aí duas semanas em cima dela, se eles não desceram, ela pode começar a pegar um puru e comer. Então, aí depois eles descem, cada um por si, vão se virando. Aqui, provavelmente, é um titio silvestre, ele é do gênero titios, dá para ver aqui que tem um outro espinhãozinho meio aqui, às vezes tem o gênero ananteris também, que confunde um pouco, mas o titio silvestre, ele é todo tigradinho aqui na Amazônia, o envenenamento com ele não é tão grave, dói só um pouco. Saindo dos escorpiões, temos aqui os iminopteras, a famosa, temida e conhecida tucandeira, ou tucandira, não sei se você já ouviu falar, ela como toda formiga, ela pode morder e injetar uma saliva tóxica, mas ela tem aqui um ferrão, um ferrão grande, inclusive, e ela vai injetar um ácido fórmico, um ácido muito, muito dolorido, a pessoa pode ter aí horas e horas, três, quatro horas de uma dor intermitente, diz que a pessoa tem febre, pode desmaiar de dor, quem é ferrado por mais de uma, tem o ritual aqui na Amazônia, que os índios Saturnai e Maué fazem esse ritual para entrar aí na fase adulta e poder caçar. Aqui nós temos a famosa caba, o marimbondo, que às vezes vai defender ali a sua casinha, são meio errantes esses bichos e põem bastante a ferroada. Já a abelha africana, o africanizado, a apis melífera, que é uma abelha que foi introduzida no Brasil ou foi modificada aqui no nosso país, ela fugiu de alguns apiários e elas são bem agressivas, matam em várias pessoas todos os anos, causam mais de 5 mil acidentes no nosso país e óbitos não são muitos, mas tem. Nos Estados Unidos elas ocasionam, nos Estados Unidos, mais de 100 óbitos todos os anos, só por ferroada de abelha, dessa abelha africana. Esse paciente, é um paciente aqui de Porto Velho. Isso foi um ano de dois meses. Oi? A gente tem 10 minutos. Tá bom, ok. Tá bom? Tá bom, daqui meia hora eu acabo. Tô brincando. Não, tá acabando já, tá acabando. E esse paciente, ele foi ferroado por mais de 1.500 abelhas, aqui em Porto Velho também. Então, tinha uma colmeia na casa dele, ele foi lá mexer e elas acabaram acidentando ele. Aqui é o famoso erocismo, ou já dei a dica pra vocês lá de trás, né? Então, acidentes com lagartas de fogo, é chamado de erocismo ou lepidopterismo. A gente vê uma lagarta dessa, meu Deus, que monte de pelos esse bicho, mas são apenas uns 5 pelos desse, interligado com a glândula de veneno. Tá? Olha que legal, são poucos pelos. A mesma coisa é essa daqui, ó. Deve ter uns 5 pelos, e os pelos são menorzinhos, assim, eles são curtinhos. Tem um vídeo, né, na internet, não sei se vocês já viram, diz que bêbado é meio abençoado, né? É um bêbado fazendo carinho, né? Olha a minha lagarta Elvis, né? Fazendo carinho nessa posição aqui, na lagarta. Aí me mandaram, várias pessoas me mandaram, e aí, Flávio, tem coragem? É, você não tem coragem, faz isso, faz isso lá pro canal que você vai ter um monte de seguidores. Não, não tô doido. Ou então, imagina se o bêbado faz o contrário, né? Se ele passa a mão ao contrário, sem querer. Aí se passa a mão ao contrário, você vai, né, entrar em contato com esse pelo que tem uma glândula de veneno aqui e vai inocular. Todos os anos, mais de 5 mil acidentes e 5 óbitos no Brasil por lagartas de fogo. Algumas, essas são lagartas de borboleta, não são tão tóxicas, não são tão peçonhentas. As mais perigosas são de mariposas. Por último, já fechando, nós temos aqui a lagarta, ou a lacraia, né? E nós temos as escolopendromorfas, né? Essa aqui, escolopendras de lindicórnis, antiga, tem também, né? A escolopendra gigante, mas não é a que temos aqui. Essa é enorme, pode ter problemas renais. Há dois anos atrás, 2019, tivemos um óbito nos Estados Unidos de um acidente com lacraia desse tamanho. Tem algumas dessas asiáticas, que são bem pré-históricas, elas são bem agressivas, e essa vive aqui na floresta. Não é aquela que sai no ralo do banheiro, que também tem veneno, mas acidente com lacraia é bem danado. E aí, claro, fechando agora a nossa conversa, cuidados e primeiros socorros. Então, nós fizemos aí uma viagem, né? Pelas serpentes, aranhas, escorpiões, formigas, lagartas, abelhas, lacraias. É claro que de uma forma bem resumida, de uma forma mais abrangente, não, mas de uma forma didática, acho que é assim falando. Mostrando pra vocês os principais acidentes, onde ocorre mais, já já vai estar aberto pras perguntas. Dicas que podem salvar a sua vida, ou você pode salvar alguém. Não tente tratar a vítima em casa, tá? Acalme-se e mantenha-se calmo, ou acalme aquele acidentado. Bora pro hospital. Ah, mas tem que tomar o específico pessoa. Beleza, dá pra ele. Não tem problema, pode dar o específico pessoa. Mas deve pro hospital pra tomar o soro. Porque o específico pessoa não serve pra nada, mas tem gente que acredita. O soro antiveneno é o único tratamento eficaz nesses casos. Quanto mais rápido ele tomar, melhor. A vítima aqui em Porto Velho tem que ser encaminhada para o hospital Semetron. Eu coloquei aqui o nosso endereço, tem até o telefone de lá, o bairro tudinho, fica na nossa BR. E na sua cidade você tem que descobrir qual é o hospital que tem esse sono. Ah, mas eu tenho um plano de saúde e eu vou pro hospital particular. Não adianta. Primeiro que agora tá tudo ocupado por causa de Covid, né? Mas você tem que ir pro hospital de referência. No caso aqui em Rondônia é o Semetron. Medidas preventivas e cuidados em caso de acidente com animais pessoais. Então o que é certo? Mantenha-se calmo, ou acalme esse detalhe. Ó, nunca, jamais fazer o tourniquete ou amarrar isso não impedir a circulação, vai agravar, vai ter bolhas, vai ter a necrose tessidual e aí às vezes amputação. Então, jamais, nunca faça isso. Se a picada for na perna ou no braço, deixe em uma posição mais elevada. Se for no braço, levanta ele, faça ele tipo uma tipo de boiazinha. Se for na perna, tenta manter ele elevado. Se estiver dentro do carro, leva a perna pra auxiliar na circulação. É importante. chupar. Então, esse aqui é uma legal. Chupar, furar, cortar, queimar ou espremer o ferumento só vai piorar. Lave o local com água e se possível sabão, mas evite contato com o sangue. Isso é importante. Se for o seu sangue, não tem problema, gente. Estou falando evitar contato com o sangue de uma outra pessoa. Você está ajudando alguém. Tome água. Ó, pedi pra tomar água. Vou ter que tomar água agora. Tome água e dê para o acidentado. É importante pra ficar hidratado porque os rins estão sofrendo. Tem um erro muito grave que você fala não tome água que é pior. Não, gente. Tem que tomar água. Lá no hospital você vai tomar soro fisiológico. O médico vai te hidratar. Então, é importante tomar água. Leve a vítima o socorro o mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor. Pronto. Depois, sugar o local, aplicar folha, boa de café, terra, alho, qualquer outro produto em cima. Não adianta. Não tem nada para acidentado bebê. Tem gente que dá álcool, cachaça, querosene. Imagina dar querosene para o cara. Já vi gente dando gasolina. Vai ter café e vai morrer o cara. O específico de pessoa não funciona. Ah, mas a minha avó, meu tio, não sei o que, ele disse que tem. Bom, enfim. Se você quiser tomar, tome. Não tem contraindicação. É um chá de nada. É um chá de raiz. Talvez antigamente tinha alguma eficácia, mas já foi comprovado pelo Instituto Butantan que ele não serve para nada. Eu fiz um vídeo desse lá na internet e eu quase fui linchado de lá. E se aparecer algum desses animais na sua casa, tem que chamar aí o órgão competente, o Ibama, para capturar e coletar. Ah, agora eu fiz, assisti a palestra do Flávio, agora estou apto para ele pegar os bichos, vou sair sendo um capturador de bichos. Tem que ter autorização do Ibama para isso. Ah, e o pessoal lá da internet, do YouTube, que pega para não sei o que, manusear. Então, né? Será que ele tem autorização do Ibama para fazer isso? Bom, não sei. Tem que tomar cuidado. Coletar, manusear, perseguir, manter o animal em casa sem autorização do Ibama é crime. Ok? Então, não faça isso. Eu tenho, por exemplo, aqui uma aranha de borracha. Isso pode. Mas o vivo não pode. Ah, mas e o meu bichinho de estimação ali? Não pode. Está errado. Corpo de bombeiro, às vezes eles resgatam, às vezes, tá? Às vezes não. Polícia civil também são treinados. Nunca e jamais tente coletar um animal sem experiência, tá? Pois eles podem picar ou ferroar para se defender. E aí, claro, ocorrem os acidentes. Geralmente acontece naqueles que vão tentar fazer alguma coisa. E aí, para eu fechar, meus últimos dois, três slides. Tome nota. Eu tentei disponibilizar isso aqui para vocês, mas eu não consegui, tá? Está com um erro. Testei isso aqui ontem. Ele estava postado no site. Tinha aí um www. E aí você que fazia o escaneamento desse QR Code e baixava esse arquivo aqui, mas não tem como, tá? Eu tentei. Não tenho como disponibilizar ele no YouTube, mas o que eu fiz? Eu criei no Telegram, que eu acho que é um aplicativo, não sei se vocês têm, mas eu já fazendo a divulgação, eu criei uma página dentro do Telegram chamada Peçonhento, que no caso é Peconhento. Está aqui, né? O WTTPS barra barra T me Peconhento. Acho que o pessoal vai colocar no chat aí do YouTube. Participando do meu grupo, eu vou disponibilizar gratuitamente. Então, hoje, depois da palestra, eu vou colocar lá para vocês baixarem esse arquivo. Esse arquivo aqui, é um arquivo bem legal, é um álbum seriado com muitas informações top sobre animais peçonhentos. Foram os meus alunos que fizeram no curso de medicina aqui da São Lucas, onde eu trabalho. Foi muito top e é um material disponibilizado para os hospitais, para auxiliar na identificação, manejo, manuseio. São 30 páginas. É bem legal. Você pode imprimir, você vai ter esse material ou você pode usar ele como um material no celular. Então, quem seguir esse Telegram lá, dá para você baixar. Eu não vou disponibilizar o meu WhatsApp porque senão vão aparecer muitas mensagens sobre o carregado de informações. Mas o Telegram dá. Quem quiser seguir meu canal lá no YouTube, que é o Tixman, que significa homem carrapato, tem vários vídeos lá, inclusive tem um link aí, que tem vídeos sobre animais peçonhentos. Antigamente, até teve um colega que falou ontem, olha, eu era seguidor quando era o carrapato e era mosquito. Mas aí a minha esposa ficou grávida, a gente tem uma bebê, tudo mais, não conseguiu mais ir para o mato, eu pudei o nome para homem carrapato, que é o canal lá no YouTube. Perfeito? Esse é o nome do canal, Tixman, que é só, se vocês quiserem aprender mais. Ah, a pessoa fala, mas você faz coleta de bichos, não sei o que, não sei o que. Sim, bom, eu tenho autorização do Ibama para coletar esses animais. E aí eu aproveito e faço as imagens. Então, assim, eu tenho a minha autorização do Ibama para cavernas, que é uma autorização bem específica, é para uso de imagens dentro de cavernas, e as imagens de animais também. Então, o meu manuseio é um manuseio científico para identificar, às vezes eu solto animal, às vezes eu levo para coleção. Então, eu tenho autorização do Ibama para isso. Dificilmente eu faço aquelas coisas bizarras lá de manuseio. E aqui é só que em breve está fazendo um merchan, vai ter um curso nessa plataforma chamada Qbook, não sei se vocês conhecem, é um curso online, e em breve ele vai ser lançado se alguém quiser fazer esse curso. Vai ser um curso 100% online, vai ter a certificação pela Qbook, e aqui são os spoilers, eu já tenho aí pelo menos muitas horas de vídeos gravados, são vídeos inéditos, aqui não está divulgado lá no canal, mas cada videozinho desse tem em média 15 a 20 minutos. Então, são mais de 10 horas de vídeos, aprendendo, claro, coletar, identificar o que é certo e o que é errado, as lendas, os mitos, as gibóis, tudo com imagens minhas, aqui é uma pico de jaca morta que a gente tem no laboratório, aqui são alguns animais que eu resgatei, enfim, então, quem fizer o curso aí, já fazendo merchan, lá pela minha rede social do Telegram, vou estar divulgando lá também. Pessoal, é isso, muito obrigado aí pela atenção de vocês, né, por estar nesse sabadão, utilizando o seu tempo para estar aqui ouvindo o Flávio falar um pouquinho, e aí eu estou à disposição para as perguntas, tá, muito obrigado. Parabéns, professor, pela palestra, muito obrigada, nós que agradecemos, vamos estar inserindo o link para a chamada, tá, aqui na tela vai ser emitido uma palavra-chave, quando vocês terminarem de fazer os dados, preencher os dados de vocês na chamada, vocês vão ter que inserir essa palavra-chave, tá bom? A gente vai estar abrindo para as perguntas, vocês podem estar deixando as perguntas no chat, e a lista de presença já está, já foi inserida também. Podemos iniciar as perguntas? Bom, professor, tem uma pergunta? do Marcelo Leite, ele pergunta assim, o veneno da lacraia pode ser fatal? Ok, excelente pergunta, qual o nome dele? Marcelo, Marcelo Leite. Tá, ok, Marcelo, aquela lacraia de dentro do banheiro, inclusive ontem, eu matei uma aqui em casa, gente, não teve como, porque eu estava tomando banho, saiu muito rápido do banheiro, e foi voluntário, eu acabei pisando nela, então ela poderia ter mordido o meu calcanhar, então o meu peso, óbvio, e era pequenininha. Ela tem veneno, mas não é fatal. Agora, aquela lacraia grandona que eu mostrei, aquela sim é fatal. Então ela pode cometer e perfeitos nossos rins, mas no local vai ter muita dor, pode ter uma necrose no local, comelhando o acidente por jararaca, e já tem relatos de óbito, como eu mencionei lá nos Estados Unidos, em 2019, o óbito na lacraia. O paciente, ele foi picado, quando resolveu ir para o hospital, já era muito tarde, e ele acabou morrendo. Uma outra pergunta, professor, alguma literatura específica, guia para identificação de serpentes brasileiras? Ela foi feita pelo Tiago. só indicar aqui, é legal que em casa já está com os livros aqui. Esse, quem quer começar, é um dos melhores, ele é um pouco antigo, então esse daqui eu ganhei ele, para vocês terem uma ideia, de presente de Natal, do meu orientador, no ano de 2003. Está bem aqui, o professor Luiz Marcelo. e ele está até autografado pelos autores, que é lá do Instituto Butantan, então esse livro aqui, ele é fantástico, quem quiser ir começar, ele é um pouco complexo, é muito bom, sobre animais peçonhentas, ele tem tudo, de tudo um pouco. Além desse, eu indico para vocês o do professor Paulo Sérgio Bernard, que é esse aqui, Serpentes Peçonhentas do Brasil. Esse você tem na Anolis, tem na internet, e é um livro, gente, todo ilustrado. É muito, cadê aqui? Pronto. Cheio. Está aqui, é um livro muito, muito bem ilustrado, para quem gosta, e extremamente didático. E aí, se vocês quiserem, só que é basicamente sobre serpentes. Não é um livro de animais peçonhentos. Tem esse outro aqui, que é do professor Simon, também do Paulo Sérgio Bernard, que é Serpentes de Rondônia, que é outro livro muito legal também, sobre serpentes. Aí tem de aracnídeo, artrópolis. Esse daqui é um muito bom, só que aí, como é que está o inglês de vocês? Porque esse aqui é todo em inglês, e ele é um livro fantástico. Só que ele vai abordar não só animais peçonhentos, mas aí, os artrópolis vão abordar todos os outros insetos também, de uma forma geral. E aqui, sim, tem sobre a abelha, e tudo mais. Então, para quem gosta de ler, são alguns livros, em algumas literaturas, que eu lembrei, que já está no gatilho ali. Muito bom, muito bom. Vamos aguardar mais perguntas. O Pedro, ele pergunta se essa lagarta elvis é de qual planta. Primeiro, que ele faz um comentário, que ele não gosta nem de olhar para essas lagartas cheias de cerdas, porque já dá agonia. Ok. Então, geralmente, o que acontece, o Pedro, as lagartas de fogo, desculpa, deixa eu até achar que é a sael, elas têm preferência por algumas plantas. Então, eu aqui em casa, eu tenho uma planta que eu não conheço, é uma planta, uma tipo erva daninha, que apareceu aqui, e às vezes tem essas lagartas na planta. Tem que dar pra ver aí, ó. Então, essas são as de importância médica do Brasil. Né? Uma das, tá vendo? Essas aqui são as elvas, né? Mas já te respondendo, elas gostam, às vezes, de árvores frutíferas. Tá? Então, eu não sei qual o estado que você mora, mas, por exemplo, pé de ingá, tem muito, aqui em Rondônia tem muito pé de ingá, pé de laranja, pé de limão, né? São árvores frutíferas. Por exemplo, a própria Lonomia, ela gosta muito, né? De viver nesses locais. Tem uma lagarta aqui na Amazônia, que causa pararama, né? Que você tem ali uma rejeção dos dedos da mão, ela adora viver na árvore de seringa. Então, assim, tem que tomar cuidado que essas lagartas se camuflam, né? E aí pode ser encontrada nessas árvores frutíferas. Como é que a seringa não é uma árvore frutífera, né? Mas pode ter também ali a lagarta. O Richard Campos, apareceu pra mim aqui, Larissa. Apareceu? Que legal, olha só. Tem quantos assistindo a live no... Tem muita gente assistindo? Tem sim. Vamos ver quantos que tem. Enquanto isso, o Richard Campos pergunta, no caso daquelas que tem a peçonha, como exemplo da Filódria Orphersis, ok, e não são consideradas em pertença médica, o tratamento é feito como? Richard Campos, excelente pergunta, tá? Você caprichou agora. Então é o seguinte, não tem um soro específico para o colobrídio, tá? Não tem. Porque aí a Filódria Orphersis, ela tem uma dentição lá no fundo da boca, chamada dentição opstoglifa, nós temos quatro dentições principais, aglifa, solenóplifa, proteróplifa das colas corais e opstoglifa. Lá no fundo, ela tem uma glândula chamada glândula de overnoi, que é uma glândula de veneno. Injetor. Pode ter uma reação similar ao envenenamento de jararaca leve. Então o que o Ministério da Saúde preconiza e o que é indicado em algumas partes do Brasil, onde tem acidente com a Filódria Orphersis, que tem ali uma manchazinha marrom. Ela é verde, tem uma manchazinha marrom na cabeça. É o tratamento para cobra jararaca. Às vezes, três ampolas de antibotrópico. E aí eles monitoram, fazem ali a tetânica, porque a pessoa pode ter tétano, faz monitoramento, hidrata ela, faz teste de coagulação, hemograma, vários exames, a pessoa fica lá. Então o tratamento é feito basicamente para jararaca acidente LED. Ok, apareceu a mesma pergunta do Richard aqui. Mais alguma pergunta? o Tiago. O Tiago sou. Pergunta, alguma literatura específica de dedicação para serpentes brasileiras? Será que é aquela pergunta, a Larissa está aparecendo agora para mim? Acho que sim, professor. Acho que sim, né? Do Tiago. Sim. Respondendo o Tiago, essa daqui, está sendo gravada, Serpentes Brasileiras. É um livro muito bom que vocês podem estar adquirindo aí para aprender mais. E aí, tranquilinho? Alguém mais? Acho que é Nicora. Nicora Toresso. Como podemos realmente mudar essa cultura, que é geralmente mais presente no interior, de matar as serpentes? Como podemos realmente convencer essas pessoas de nunca matá-las? Nicora, realmente é difícil, tá? É complicado você trabalhar com o que a gente chama de paradigma. Por quê? Porque as serpentes, elas são milenares, ou seja, elas estão na cultura humana como sendo aí um animal ruim, um animal que mata, um animal perigoso, um animal nojento. E aí as pessoas tendem a fazer isso. É muito difícil, mas começa com a conscientização de vocês que estão assistindo. de orientar essas pessoas. Olha, uma jiboia, ela é importante porque ela come roedores. Uma sucuri, ela também é importante porque ela come animais. Uma cobra, ela vai servir de alimento para um gavião. Então, ela está presente na cadeia alimentar. se desaparecer a serpente, o nosso mundo, ele seria um ninho, é sério que eu vou falar, tá? Ele seria um ninho de roedores. Um ninho de ratazana. Por quê? Porque se as cobras desaparecem, elas controlam a população desses roedores. Tanto na área, claro, na floresta como na área urbana. Por isso que tem tanta cobra, tem muito roedor, tem muito alimento para ela. E aí é difícil, tá? De convencer uma pessoa a não matar esses animais. Mas a gente tem que tentar. a melhor forma de fazer isso é a conscientização. Tem muitos canais no YouTube que vale a pena assistir. Tem muitos canais top porque eles passam essa informação. Não matem esses animais. Não matem porque eles são importantes. E aí isso é legal. Vale a pena dar um like lá nesses canais que divulgam informações positivas. Ok? Tem mais alguma? Ah, você tem algum livro específico de lacraias? Atila, boa pergunta. Existe, só que infelizmente eu não tenho ele aqui. Eu não tenho. É um livro específico, ele é antigo, ele é de 2002. Eu acho que você deve digitar no... Eu acho que nem sei se existe mais ele, hein? Acho que é Miriapodas, Aracnida e Miriapodas. É em inglês o livro. É só isso. Aracnida e Miriapodas. Eu tenho o Xerox sobre lacraias, isso é muito antigo, mas não tenho um livro específico sobre lacraias. Não conheço. O presidente do Brasil não conheço. Tem artigos, de vez em quando o pessoal publica artigos sobre as lacraias. Escolopendra viridicornis, Escolopendra gigantea e tudo mais. Talvez tenha outros livros fora do Brasil, mas eu não conheço. Ok. O Alex está perguntando, ele afirmou que nós temos a Amazônia maior lacraia do mundo, que é essa Escolopendra gigante, ela viridicornis, 30 sistêmicos, é verdade. Encontramos muito em Porto Grande, Amapá, olha que legal. e ela é venenosa. Inclusive, essa é a lacraia que se picar, ela vai ter uma dor no local muito grande, a pessoa vai ter a equimose, que é o braço ficar roxo, por exemplo, se for o braço ou a perna roxo ali, vai doer muito, muito mesmo, e a pessoa pode ter consequências lá nos rins. E os rins paralisarem, a pessoa pode morrer. Então, essas lacraias, tem que tomar cuidado com ela. Tem um apresentador de televisão, que ele foi fazer uma graça, apresentando o programa, colocou ela no braço e ela mordeu o braço dele durante a filmagem. E aí ele joga ela no chão. Ele fala, nossa, a lacraia me mordeu. E aí ele está gravando uma série, depois ele fica o tempo todo com a camisa de manga longa. Em um determinado momento, a blusa dele desce, tem uma necrose tessidual no braço dele. Provavelmente, ele teve um envenenamento grave e o que ele não está vendo ali é que os rins dele estão sofrendo. Então, esse apresentador poderia ter morrido por causa de acidente de lacraia. Ok, muito bem. A Luana Neves, professor, fale sobre fadas e serpentes irem para os centros urbanos na quarentena. Como a gente não está circulando tanto pelas ruas, a gente uniu bastante por causa da quarentena, não só a serpente, mas outros animais começaram a vir para um ambiente que já era deles. Eu até brinco, quem invadiu a casa de quem? Antes de ser Porto Velho, aqui era a Amazônia. Antes de ter Manaus, de ter Rio Branco no Acre, de ter cidade, era tudo floresta. Tudo bem que São Paulo, tinha mais de 500 anos atrás, era a Mata Atlântica. Então, esses animais, eles acabam retornando para aquele ambiente que não tem a ação do homem. Então, agora, por exemplo, a Luana perguntou, tem muita jiboia, muito mesmo, sucuri. Eu, assim, eu quase não tenho tempo de fazer esses resgates, mas se deixar, é todo dia dois, três resgates. E aí, claro, quando é algum bicho peçonhento, quando é um bicho grave, aí o Obama não tem como ir, o bombeiro não vai, é final de semana, é à noite, aí eu vou. Eu vou lá, faço resgate e solto em algumas áreas. A gente tem o parque natural aqui, que está isolado, a gente solta lá, ou algumas áreas próximas que são áreas preservadas. Rapaz, o pessoal está participando, hein? a Melissa, fechou de bola. Obrigado, hein? É bom. Melissa Oliveira, Gomes Oliveira Gomes. Boa tarde, professor. O senhor teria alguma dica para quem quer seguir carreira em herpeto, trabalhando com animais peçonhentos? Excelente pergunta. Melissa, olha só, pode entrar no site do Instituto Butantan, está lá no site deles, eles têm uns programas para fazer cursos online com eles, eles têm programas de estágios para fazer estágio lá, só que é muito concorrido, tá? No Instituto Butantan, a gente imagina, pessoas do Brasil todo concorrendo para uma vaga, às vezes três vagas, então é concorrido. Mas o primeiro passo é se capacitar. Claro, para fazer peto, né, uma especialização em peto, primeiro você tem que fazer biologia. Então, você tem que cursar ciências biológicas, né, de preferência na faculdade que a gente trabalha, que eu trabalho, por exemplo, a Larissa, estudou, enfim, aqui em Porto Velho, que é a saúde. Mas claro, você pode escolher qualquer uma na sua região. E aí, fez biologia, depois você vai se especializar em arpeto, que é répteis, anfíbios, né, você pode escolher a área das serpentes. No caso, tem os peçonhentos, porque olha só, aranha, escorpiões, são artrópodes, aí já é outra área, é a aracnologia, que pode ser chamada também de entomologia, que é o estudo dos insetos. Então já são outras áreas que envolvem os peçonhentos. Mas é uma boa, então se você tiver interesse em continuar aprendendo, o primeiro passo é esse, fazer um curso, se especializar. Eu até mostrei aqui no finalzinho, que vai ter aquele curso que eu estou promovendo pela Qbook. É justamente para isso também, para orientar pessoas a saber reconhecer o que fazer em caso de acidente e os cuidados. Porque às vezes, ó, vamos supor, você acha que é uma falsa coral, é uma coral verdadeira, ela te pica e te mata. Acha que é uma cobra que não é uma jararaca, uma jararaca ela pica e tem ali uma sequela, perde um braço, uma perna, pode morrer. Então, acidentes com pessoas que não conhecem o animal é muito comum no Brasil. Aí, o Marci Silva, né, se lacraia de banheiro que tal, pode ser fatais para pets. Excelente pergunta. aqui em casa eu tenho dois pets, né, eu tenho dois cães, um deles é bem pequeno, né, o pudim, ele pesa um quilo. Então, é um cachorrinho peso pena. Pode ser fatal assim, geralmente o animal, quando ele vai, ele vai com a cara, né, ele vai com a cabeça. Então, pode morder o nariz, a boca, a língua. É um envenenamento um pouco mais grave do que se fosse numa perna, por exemplo, porque é muito vascularizado. A minha pet, a minha cachorrinha, ela já tomou uma ferrada de abelha africana na boca, enxou bastante, né, ela ficou triste, a gente percebeu que ela ficou com febre, mas ficou bem. Já essas lacrais de banheiro, só vai matar o pet, por exemplo, se ele tiver a doença do carrapato. Se ele tiver o que a gente chama de erliquiose, que é uma bactéria que vai atacar o sistema imunológico do cachorro. Então, o que acontece? O sistema imunológico do cachorro está muito debilitado, aí vem a lacraia, morde ele, ele não tem defesa, ele morre, porque ele já tinha um outro problema pré-existente. Então, sempre tomar cuidado com o lixo no quintal e tudo mais. Aqui em casa, por exemplo, eu tento manter o quintal limpo, mas às vezes vem ratinho do vizinho, a gente tem oficina aqui perto, então vem ratinho de lá, vem lacrar, eu achei uma viva negra aqui em casa, tinha lagarta de fogo aqui na frente, a gente está rodeado de animais personhenses, e eu tenho um bebê de dois anos em casa e dois pets. Então, a gente tem que tomar cuidado. A Amanda perguntou, se a pessoa ficar por serpente e peçoenta, corre o risco de ficar com sérias sequelas, corre muito, muito mesmo. Uma das sequelas é perder o membro, perder, por exemplo, dedos, perder a mão, perder braço, porque se amarrar, fizer o tourniquete, vai agravar, a pessoa pode perder o membro. O que a gente não enxerga em um acidente peçonhento? Problemas neurológicos, que podem afetar o cérebro, podem afetar o sistema nervoso, um acidente com cascavel, pico de jaca, cobra coral, acidente com pico de jaca, pode ter problemas aqui, no diafragma, também respiratório, você pode ter problemas renais, problemas gástricos, que são sequelas de meninamento. A pessoa pode ter dificuldade para caminhar o resto da vida, quando ela coloca o pé no chão, tem um formigamento, ela não consegue pisar direito, então dói o pé. Isso são tudo sequelas ocasionadas por um acidente com cobra. Sem falar que se for muito grave, a pessoa demorar para o hospital, ela pode morrer. Então, já é uma sequela bem grave, mas tem. Está bem legal a participação de vocês, fico muito feliz, com um monte de perguntas, vocês estarem participando. O Edson, temos registro de lonomia em nossa região? Ah, Edson, tudo bem? O Edson, você me quebra as pernas, boa pergunta. Então, Edson, o que eu posso dizer? Eu acredito que talvez um gênero lonomia, sim, talvez não a lonomia oblíqua, que é aquela lonomia lá do sul do Brasil, que é outra espécie de gadiol mariposa. Mas, eu já vi aqui, inclusive no Parque Natural, no Parque Circuito, que eu acho que até você foi lá há pouco tempo procurar umas lagartas, em Guajaramirim, lagartas muito parecidas com a lonomia oblíqua. Então, assim, eu não tenho como afirmar, porque eu vi na foto, se é a lonomia oblíqua ou mesmo, mas o gênero, pelo menos a família, eu tenho certeza que é a mesma família. A gente tem algumas famílias, a Saturnide, por exemplo, que são lagartas peçonhentas. mas eu acredito que sim. E a gente tem acidentes com essas lagartas aqui que tem um venenamento bem grave e quando chega lá no hospital eles metem a caneta e escrevem lá acidente lonômico. Deve ser alguma lagarta qualquer, mas coloca lá como se fosse um acidente lonômico. Muito obrigado, Edson, pela pergunta. O Kelvin, as micruros possuem o comportamento de fazer o S com o pescoço, semelhante aos dos viperídeos. As micruros, elas têm alguns comportamentos bem estranhos. Algumas delas, por exemplo, essa daqui, que é a micruros surinamensis, ela tem um display de ficar fazendo assim, uns movimentos erráticos, tenta fugir rapidinho. Faz isso. Ou então, as micruros, elas enrolam a cauda e ficam com a cauda levantada, mexendo a cauda assim. Aí vem um predador, um bicho, e tenta morder a cauda e ela consegue fugir. Mas, quase todas as cobras fazem esse S, que é característico delas, para tentar retar o bote mesmo, e é um display de defesa. Elas fazem isso, escondem a cabeça no meio do corpo também. São movimentos erráticos, que a gente fala. Há algum problema, algum programa, desculpa, ali é o Tiago de novo. Se há algum programa de pós-graduação em herpetologia, mestrado em Rondônia. Tiago, não, nós não temos. Em Rondônia, não temos. O que temos aqui é só em biologia experimental, que é um programa da Universidade Federal, tem uma parceria com a Fiocruz, que eles fazem a pesquisa lá. Inclusive, acho que a Larissa conhece esse programa. Alguns colegas, vocês que estão aqui. mas a gente não tem, em herpetologia não tem. Eu sei que no Acre tem uma área para ecologia, e lá os orientados do Paulo Sérgio Bernardi, eles trabalham com herpeto. No INPA, em Manaus, também tem um mestrado excelente em ecologia, com professores da USP de São Paulo, em parceria com o INPE, com o INPA, desculpa, e lá eles trabalham muito com herpeto. Mas específico mesmo, aqui em Rondônia, nós não temos. O Butantan, eles têm lá também uma parceria com a USP, que é que você faz o mestrado na USP em zoologia, e você pode desenvolver sua pesquisa, a parte prática dentro dos laboratórios, porque faz parte ali dos convênios, é tudo do ladinho, a USP, por tanto, é tudo pertinho. Ok? Ó, vejo que vocês têm muito interesse, né, sobre... Olha, teve uma galera, pelo menos 13 pessoas estão me seguindo lá no... no Telegram, né, assistiram a palestra, estão lá no Telegram aqui, ó. Inclusive, aqui no Telegram, eu vou colocar, gente, falei pra vocês, né, aquela postilazinha, tem uns enquetes aqui, tem umas informações bem legais, tem uns casos clínicos, são... a gente tá trocando informações sobre animais personinos, né, a partir de hoje, eu consigo colocar pro pessoal fazer comentário, já tem um comentário do Henrique lá de Brasília, tá bem legal, e eu vou disponibilizar pra vocês, daqui a pouco, de graça lá, pra poder baixar esse aqui, ó, que é o manual que você pode ter no celular, tá? Você pode ter esse manual pra tirar dúvidas sobre animais personhentos, observe que as vezes as fotos que eu usei na palestra, tá vendo aqui, ó, aqui são os anúncios que fizeram, tá bem legal, pode ajudar vocês aí a aprofundar nos estudos com animais personhentos, né, eu acho que isso é bem legal, enriquece bastante a aprendizagem de vocês. Tá aqui, ó, tá vendo, ó, você pode ter ele aqui, e aí você tem, vai tirando suas dúvidas, né, pode auxiliar, e aí 100% das fotos, do desenho são nossas, é minha e dos alunos, então por isso que a gente pode usar e disponibilizar esse material de graça pra vocês. Aí eu não consigo mandar pelo YouTube, né, eu não consigo, mas eu consigo, mandar via o Telegram lá, que é uma forma prática, eu não vou deixar meu WhatsApp, porque senão vai ficar no YouTube, depois aí é muita gente mandando mensagem, mas lá no Telegram a gente consegue conversar, por isso que eu estou divulgando lá. É, no caso tem também o Instagram, né, que eles colocaram aí. O Instagram, eu acho que não tem como baixar, né, Não, mas pra ter o contato... Ah, sim, sim, é, quem quiser me seguir lá no Instagram, pode seguir, que é só Flávia Aparecido Teracine, né, que é o Instagram normal. Inclusive, tem umas coisas bem legais aí, ó. Esse aqui é o meu Instagram, minha filhinha, ó, aqui até uma cobra que eu peguei recentemente, né, tem um escorpião que eu fui numa floresta e achei ele, eu filmei, tirei foto dele com a luz negra, então, são só as redes sociais pra gente estar conversando e lá vocês têm meu contato, vocês podem conversar comigo e tudo mais. Larissa, acho que já está no horário do outro palestrante, né, eu falo mais sobre o da cobra. A gente vai encerrar, professor, a gente agradece mais uma vez a participação, foi uma ótima palestra, agradecemos também o intérprete, o Tiago, que acompanhou todos os nossos trajetos, nosso trabalho. As perguntas que vocês inserirem aí, a gente vai estar respondendo no Instagram do Herpeto Rondônia, tá bom? E agradecemos também a Bruna, que também esteve com a gente, que acompanhou o nosso trabalho também. E eu espero que vocês gostem, a gente vai ter um pequeno intervalo e logo mais a gente vai estar iniciando a próxima palestra, tá bom? Ela vai se iniciar às 18 horas pelo horário de Brasília e a gente vai estar entrando, aí vai ser enviado o link pra vocês, tá bom? Valeu, tchau, tchau, pessoal. O link já está no e-mail de vocês, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.